Fala galera, meu nome é Arzane Linha, tô aqui pra divulgar as maquetas neixas, a Signature Fala galera, meu nome é Arzane Linha, tá aqui ó, 5D, totalmente resistente, obrigado, ótimo material, beleza galera, muito tímida, queria agradecer ultimidamente, e a todos vocês que gostam aqui ó, minha página, tudo, meu trabalho, beleza, brigadão. Obrigado.